Música Camarim Roli, Roli, Roli Só vou dividir Olha a sua patec Vou mais alto e os manos vão na frente Música Sabe como eu que me sinto Você não sabe 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 Você não tem por passar Mas a boa Você não tem por brilhar Filho que me conduz Comendo essas joias Que o Johnny vem Os manos sabem de tudo que eu já passei Sofri mais Ele não me faz a fé Camurando esse mano Eu brinco é de diamante Poxa na estante Poxa na sol com confortante Pelo muito interessante Só porque eu amo sobre agentes Os três pais de tudo Eu tenho beat Contando meu dinheiro No acluído Pagando dez mil Em roupas de gris Infelizmente Essas grupos me seguem Grupes, Grupes, Grupes Não quero amarilar Roli, Roli, Roli Horas vou pra ter